João Vitor Cleiton Na passagem do lançamento A bola é boa, condição legal A chegada do Figueirense O cruzamento na grande área Thiago Santana Gol Do Figueirense O cruzamento na grande área Fabinho Encosta Cleiton Faz o lançamento por dentro Chega bem Leandro Pé direito Thiago Gol Gol Cleiton Ricardinho Boca na frente pro Cleiton Lança o gol Chegada boa Bola pra dentro Gol Vai evoluindo o capitão do Caxias Se movimenta na frente Bebeto Bola pra ele Conseguiu fazer o domínio Wagner na marcação Bola bateu nele Foi pra fora Lateral Já cobrada Pra Henrique Bebeto Agora Cal Dominou Fica de costas ali pra área Bebeto Cruzamento Gol Não domina mais o Reis Cal Fica com a bola Toca pra Baiano No meio de dois Conseguiu escapar Vai conduzindo Vai abrindo espaço Tá passando na direita Henrique Bola pra ele Já olhou pra área Em velocidade O Alacer Prendeu Tentou O cruzamento Gol